Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo aqui na área do canal Family Movie e hoje eu vou estar falando com vocês sobre o filme Shaft e o porquê que você não deve assistir esse filme. Então, se você já quer saber o porquê que você não deve assistir esse filme, não esqueça já de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal para você sempre receber as nossas novidades em primeira mão e fica então aqui com a gente hoje para você saber o porquê que você não deve assistir o filme Shaft. Bom, já logo de cara eu já vi que esse filme tinha o Samuel L. Jackson e a Warner Bros. como a sua produtora, então eu já vi que seria realmente um filme top mesmo para você estar assistindo. E nesse filme ele acaba contando a história de um menino que foi abandonado pelo seu pai, sendo que no decorrer da sua vida eles acabam se trubicando lá no decorrer e eles acabam formando uma dupla para tentar desvendar um caso que aconteceu com dois amigos do rapaz lá. E nesse filme ele me fez lembrar de uma coisa que lá meu pai também trabalhava com vendas e tal e isso daí acabou entrando no meu sangue, sendo que minha mãe ela nunca gostou disso, mas acabava me apoiando, né? E depois eu acabei morando com a Vanessa e voltei assim a trabalhar um período com essa parte de vendas, foi um período que realmente eu consegui ter uma renda considerável assim, muito boa, mas deixar essa parte aí para a Vanessa que ela sabe um pouco dessa minha trajetória na parte de vendas, né? Cara, só que tem uma parte que não sei se você vai reparar isso no começo do filme, eu reparo isso em todos os começos dos filmes. Esse filme ele tem duas horas de duração ao qual eu tenho que às vezes um pé meio aqui atrás com um filme de duas horas por ser um pouco cansativo, mas esse filme ele acaba assim te prendendo tanto, o contexto dele lá acaba te prendendo tanto que você acaba assim nem reparando aquelas duas horas que você passa ali assistindo o filme e vai passar de boa e você não vai nem acabar reparando. Ah, e também já ia esquecendo o porquê que você não deveria assistir o filme Shaft, né? Eu vou te dar aqui três motivos de o porquê que você não deveria assistir o Shaft. O primeiro deles foi bem óbvio que eu acabei de falar, esse filme ele tem duas horas de duração, se você não tem saco para ficar assistindo o filme de duas horas, mas aconselho vocês assim a estar assistindo esse filme porque realmente vai estar valendo a pena. E a sua, a segunda parte dele no caso, o seu segundo contexto de o porquê que você não deve assistir o filme Shaft é se seu pai ele for um detetive. Assiste lá o filme lá que você vai entender porquê que eu falei que seu pai se for um detetive, né? E a terceira parte é se você não gosta de filmes de ação. Esse filme aí, como se você for ver lá na descrição dele, é um filme de ação. E se você não gosta de filme de ação, você já pula lá e assiste outro filme lá que vai te fazer melhor, né? Bom, galera, então não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui embaixo e também de deixar o seu joinha para assim o YouTube conseguir te notificar sempre que sair os nossos novos vídeos. Bom, e por hoje é só, galera. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu!